Onde é que ela vai? E onde você acha? Vamos lá! Vamos atrás dela! Espera, eu também vou! Cutie Mark Crusaders me deixem em paz Os pôneis vão ter que saber E eu vou ter que contar Party! Diamond Tiara não dá certo assim E você pode ser bem melhor, enfim Ninguém sabe bem quem eu sou Nem a razão dos erros em que estou E que a minha família condena Se um fracasso eu for Diamantes jamais podem quebrar Não importa o preço, eu vou ter que arrasar Eu faço seja o que for Pra nuvem ganhar Party! Há outra saída Ei! E você vai ver Ouça! Dá pra se redimir Ajudando os outros e não sendo má Você quer que alguém vá te admirar Você quer ter poder e você quer brilhar Mas pode melhorar Pode melhorar Pode melhorar Há tanto pra aprender a mais sobre você Veja a luz que brilha aí Alguém melhor você pode ser Já pode parar E então recomeçar Na escuridão vai se libertar Verá a luz Que brilha na sua cutie mark O pessoal, eu tenho um anúncio